A lei que cria o protocolo contra assédio e violência sexual foi sancionada nesta terça-feira pelo prefeito Ricardo Nunes. O projeto de lei intitulado Não Se Cale foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes em evento realizado na Sala do Conservatório Praça das Artes, Centro de São Paulo. A lei prevê o combate à violência sexual em bares, restaurantes, casas noturnas e outros locais de lazer na cidade. A autora do PL, vereadora Cris Monteiro do Novo, contou que a ideia surgiu após o caso de assédio e estupro envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves. O que aconteceu em Barcelona? Em Barcelona o protocolo fazia com que os funcionários do estabelecimento de lazer soubessem lidar com a situação. Justamente por eles terem recebido um treinamento é que eles puderam identificar, cuidar da vítima, porque o protocolo, o foco é na vítima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.